Todos os dias, às 6h24, paro tudo que eu faço Deixo o laço e o cadarço, a preguiça e o cansaço A laranja e o bagaço pra ouvir essa história E essa história vai começar Quarentena de histórias Hoje eu vou ler pra vocês Na Terra do Dinodauro Um livro que a quarentena de histórias ganhou da estante da Josi É um mês frio e ventoso de inverno O vento invade a casa branca de esquina de janelas azuis Onde Lelê mora com seus pais As cortinas transparentes se agitam e se levantam tão alto Que a mãe de Lelê fecha logo as janelas Assim mesmo dá pra ouvir o barulho da ventania lá fora Lelê é uma menina muito alegre e criativa Ela tá doente, com febre na cama Mas a sua mãe lhe oferece um remédio pra melhorar Lelê não quer tomar o remédio Não mãe, o remédio é ruim A febre logo passa A mãe de Lelê explica É importante tomar o remédio Além disso, ele não é tão ruim assim Tem só gosto de remédio Lelê cai na risada Eita mamãe, você parece o Nano falando Nano? Quem é Nano? Nano é um gato notável e amigo imaginário da Lelê Além de Nano, o gato notável Lelê também tem Lili Um peixinho de estimação que mora no aquário Que fica lá no escritório da casa Lelê, deitada em sua cama, pensa Ai, esse vento tão forte E se o aquário da Lelê cai? Coitada da Lelê Descansa, Lelê A janela do escritório tá fechada Eu mesma fechei, diz a mamãe A cama macia O vento cantando lá fora e o remédio embalando seus pensamentos Lelê não consegue lutar contra as pálpebras pesadas Elas descem, trazendo uma porção de imagens e de histórias Ai, que confusão Eu acho melhor eu dormir mesmo Um vento forte sopra sem parar A cortina da janela do escritório dança uma dança agitada Subindo e descendo Esticando e encolhendo Dobrando e abrindo Então, Lelê vê o aquário de Lelê sendo puxado para fora pelas mãos do vento Lelê tenta segurar o aquário O aquário de Lelê, sempre girando em espiral Entra numa máquina do tempo E zigue-zagueia rapidamente Rumo a um passado distante Muito longínquo Depois de tantos giros e rodopios O aquário de Lelê cai sob uma pedra áspera e ponte aguda Quase quebra Lelê pensa em pedir socorro para alguém Mas até alguém entender o que está acontecendo por ali Muitos animais da pré-história andam por ali Com o seu passo pesado E fazem o aquário balançar de lá para cá, de cá para lá Lelê grita mais e mais com medo de que o aquário caia no chão e se espatife Mas cada vez que Lelê grita O vento uiva mais e mais forte Nesse momento Lelê percebe que o solo pré-histórico começa a tremer Como se fosse, como se fosse um terremoto Segura, Lelê! Segura, Lelê! Um grande orangotango se aproximava com sua família Uran, um sujeito muito mal-morado e de pouca conversa Olha com um olhar sombrio Cada passo do grande orangotango faz a terra melhor E faz o aquário de Lelê mexer como se fosse um liquidificador E agora? Tudo indica que Uran vai se aproximar do pequeno aquário vacilante Mas inesperadamente O olhar atento do grande orangotango descobre Lelê perto do rio Uma árvore de galhos esparramados Com muitos brotos e larvas em seu tronco É o prato preferido dos orangotangos Ufa! Ufa! Depois desse susto, Lelê pensa que vai descansar um pouco Seu coração está muito acelerado O seu aquário continua balançando em cima da pedra Como se fosse uma gangor Quando Lelê olha para a água esverdeada do rio E quase desmaia É um crocodilo que arreganha os dentes pontudos em direção ao aquário de Lelê Com um sorriso maligno Crocomorfo Esse é o nome dele Pergunta, Lelê O que é você? Sou Lelê Você é um peixe? S... Apesar de pequena Lelê ainda era um peixe E peixes são a comida preferida dos crocodilos Nesse momento, a natureza emudece O vento silencia O aquário para de balançar E um silfabuto gritante E ao mesmo tempo, incrivelmente silencioso Ecoa nesse lugar cheio de monstros, larvas e insetos gigantescos Imediatamente, Crocomorfo começa a se esgueirar de mansinho Com cuidado E afunda rápido nas profundezas das águas lodosas É a serpente Lora que se aproxima Lora chega a sorratei Arrasta-se com elegância Quem já ouviu falar da serpente Lora sabe Que ela abraça os animais Quebra seus ossos E num nhac ligeiro Os engole inteiros Será que Lora a serpente vai pegar Lelê? Né Lelê era uma presa pequena demais Para um estômago tão imenso Mas a região pré-histórica tem muitos animais enormes Muitos insetos violentos E muitos ventos Muitos mistérios Do alto da janela Lelê vê uma movimentação de monstros com instrumentos musicais Vê alguns pulando Outros dançando de forma estranha E outros cantando É tanta bagunça E tanto grunido Que Lelê mal distingue a letra da música Parece que fala do fim dos dinossauros na terra Que história mais maluca O que tá acontecendo? Mas o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E então? Que susto Lelê e Lili veem um enorme dinossauro verde É o dinodauro Ele pula e grita Não quer que cantem sobre o fim dos dinossauros Nós, os dinossauros Vamos viver para sempre Os outros dinossauros aplaudem Abandonam a banda E seguem dinodauro em direção ao rio Somos Somos Fortes e valentes Somos Somos Fortes e valentes Lelê e Lili Lelê e Lili Aplaudem O dinodauro é um bicho muito grande Mas tão grande Tão grande que 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 tá acontecendo? Lelê não vê mais nada do alto da janela Apenas o gigante pé do dinodauro Se aproximando do aquário de Lili Não! 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 Cadê Lili? Lili está tranquila dentro do aquário E pisca para Lili com um ar divertido Ufa! E fim! Apenas o gigante pé do dinodauro em direção